O que você acha que o músico jovem, não jovem de novinho, mas quem está estudando no início, intermediário, ou até quem já está chegando a um nível mais avançado, o que esse estudante de violino, o que ele precisa prestar atenção? O que ele precisa se ligar nesse processo de desenvolvimento do violino? Então, o principal é a motivação. Se você não tiver motivação, nada vai funcionar. Motivo para você. Quantas vezes o jovem, eu ou você, a gente pega o instrumento e vem aquele nó na garganta, assim, sem falar. Porque todo mundo gostaria de tocar como aquele violinista. Sei lá, vou citar dois nomes de violinistas que eu acho que hoje em dia são violinistas, assim, que estão aí em evidência. A Hilary Hahn, que é uma das violinistas que eu acho que tem uma destreza, uma calma, uma técnica. Técnica, você vê que parece uma máquina, ele trabalha assim, é uma perfeição. Perfeição. Exato. Também acho isso, Bel. E tem também o Agustin Radelich, que tem aquele som maravilhoso, aquela afinação, aquele prato. Então, esses dois... Mas tem muitos outros. Tem muitos. Nossa, exagerado, né? Hoje em dia eu poderia falar aí uns 20 nomes de grandes violinistas. Mas eu cito esses dois. Por exemplo, aí quando eu vou tocar o meu violino, eu estou feliz com o que eu consegui realizar. E com 56 anos, eu estou gravando um monte de coisa. Semana que vem, sexta-feira que vem, estou gravando um CD. Estou feliz com o que eu estou realizando. Agora, se eu me comparo com a Hilary Han, que começou provavelmente a estudar aos 3, 4 anos de idade. Não é por isso, não. São várias questões, né? Ou até é uma questão de capacidade, né? Que as pessoas... Tem seres humanos que têm uma capacidade maior. Tem mais neurônios, ou tem um corpo, uma constituição física mais adequada. Tomar um corredor, né? Enfim, tem muitas variáveis, né? A maneira como o cérebro funciona, enfim. Também a motivação. Às vezes uma questão familiar, né? Então, não fugindo da tônica aqui, que é a motivação, às vezes, sei lá, você se compara com aquele estereótipo que você tem, né? Aquele violinista, né? E aí você sente aquele nó na garganta, que é quebrar o violino na parede, né? E eu acho que esse é um aspecto que o professor deve trabalhar com o aluno, de mantê-lo motivado, né? De fazer com que ele tenha, sim, os seus violinistas prediletos, aqueles que ele está sempre ouvindo e falando Ah, eu tenho que buscar aquela qualidade. A precisão da Hilary Hano, aquele som do Radelich, aquela maneira dele de frasear, que som limpíssimo, afinação bonita, né? A afinação da Hilary Hano também é imaculada. Eu quero buscar isso, né? Mas que isso não seja justamente aquilo que eu falei antes, uma inquisição, né? Algo que a autocrítica vá diminuir você. Não, mas que seja algo motivador, né?